Na hora do jogo tudo pode se modificar, mas antes do jogo eu tenho muitas razões para dizer que o Grêmio tem um favoritismo no Granal. Por quê? Porque é melhor que o Inter, time por time, o Grêmio hoje tem uma situação mais adequada em termos de jogadores de qualidade do que o Internacional. Segundo, porque o Inter não ganha de ninguém fora de casa, o Inter foi em seis vitórias com o Salvo hoje, todas elas conseguidas no Bira-Rio e terceiro porque o Grêmio tem uma motivação extra de ganhar do Internacional que ajudava a empurrá-lo lá para o rebaixamento se é que isso vai acontecer. Somando tudo isso, o ambiente que o Grêmio tem, essa coisa toda, acho que o Grêmio tem favoritismo. Agora, chega na hora do Granal, daqui a pouco, pelas condições do jogo, pela incerteza e pela imprevisibilidade do futebol e do próprio Granal, tudo pode mudar, mas por enquanto acho que o Grêmio leva favoritismo. Música